Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 transmissão primeira edição do Fusion Fight que promete ser um belo evento que busca revelar novos atletas então a gente vai ver bastante cara nova nesse kart, já começou com tudo e o pau tá quebrando já foi pra cima o Marciano ele vem de outro mundo olha o Marciano, acaba com a luta o Marciano ele veio de outro planeta olha foi a milhão o Marciano vencendo a primeira luta a milhão veio direto e reto rapidinho só pra resolver o assunto foi pra cima ali, disparou, entrou a primeira mão ele percebeu que poderia crescer e aí soltou uma sequência avassaladora de golpes não deu pro Bruno aí tentou segurar ali, mas segurou quanto pôde, né? Belíssima vitória do Marciano uma vitória já convincente aí abrindo muito bem esse card principal olha atropelou, viu? categoria até 57 quilos são lutadores muito rápidos mas não precisava ser tão rápido assim, né Marciano? detonou detonou passou o carro no caso, né? no caso ele não passou o carro, né? ele passou a espaçonave passou a espaçonave como o caminho é longe, né? pra casa aí ele acabou o assunto rapidinho porque a viagem pra casa vai demorar um pouco é, alguns anos luz, hein? e vamos agora ao resultado do oficial da luta aos 23 segundos do primeiro round vitória ao primeiro golpes da luta de a senhora tá aí o anúncio oficial da vitória do Marciano da vitória do Marciano